Eu estou sozinho no aeroporto Internacional, Juscelino Kubitschek De novo nessas terras brasilienses Tentando reviver um tempo que nunca se repete Na minha mala tem um terno e uma gravata Que me enforca e aos poucos mata a música dentro de mim Enquanto eu espero uma carona esquecida Eu vejo as luzes no horizonte e me pergunto por que eu vim Quem é que fica e quem vai? Quem é que vai se lembrar de quem eu sou? Quem é que entra e quem sai? Quem é que vai saber pra onde eu vou? Pergunto para um amigo no azar, se ele quer se encontrar, porque eu estou aqui, ele responde que passar pela cidade, não é estar aqui de verdade, ele prefere não ir, e o encontro manco com os que toparam, me pego a escolher palavras, pra não ofender ninguém, e eu percebo que eu estou em outro tempo, e apesar do amor que fica, o passado está além, quem é que fica e quem vai, oh, quem é que vai se lembrar de quem eu sou, quem é que entra e quem sai, oh, quem é que vai saber pra onde eu vou, quem é que fica e quem vai, oh, quem é que vai se lembrar de quem eu sou, quem é que entra e quem sai, oh, quem é que vai saber pra onde eu vou, quem viaja é pra sempre um mutilado, em cada parte deixa um lado e nunca mais se completa, meu terno fez de mim esse quebra-cabeças com as peças espalhadas sobre a mesa do planeta, e se as ideias mais distantes que as distâncias nos separam uns dos outros, são cajados de Moisés, é porque apesar de eu ter viajado, fui eu quem ficou parado e o mundo foi sob os meus pés, quem é que fica e quem vai, oh, quem é que vai se lembrar de quem eu sou, quem é que entra e quem sai, oh, quem é que vai saber pra onde eu vou, quem é que fica e quem vai, oh, quem é que vai se lembrar de quem eu sou, quem é que entra e quem sai, oh, quem é que vai saber pra onde eu vou, oi, 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 oi Legenda Adriana Zanotto